Hoje, 7 de setembro de 24, o Guarda Municipal aqui fazendo um patrulhamento na área de Orla. Hoje é feriado, dia da Independência, bem movimentada aqui na Orla. E o Guarda Municipal fazendo um patrulhamento nessa Orla, onde a gente está aqui na Ordena do Deus, em Coqueirinho. A gente veio aqui do Patrulhamento de Patrulhamento de Ciclo, essa nova modalidade de patrulhamento que a Guarda Municipal está adotando, para trazer essa sensação de segurança para a população, os turistas. É isso aí, Guarda Municipal de Conde.